O primeiro relógio foi instalado na Torre da Sé do Funchal em 1775 durante a administração do Governador João António de Sá Pereira. A 6 de dezembro de 1921, o relógio original é substituído. O novo mecanismo foi oferecido por Michael Grabham, em memória da esposa e de uma filha já falecidas. A oferta concretizou-se em sessão da Câmara do Funchal de 3 de agosto de 1914, mas o relógio só chegou à Madeira a 8 de novembro de 1921, que foi benzido em 23 de fevereiro seguinte. Os dois ponteiros foram colocados a 30 de junho de 1922. O sino das horas veio do Convento de São Francisco, extinto em 1835, e o sino dos quartos tem origem na Igreja do Colégio. Antes de haver relógio da Sé, as horas eram anunciadas na Torre por um religioeiro. O registro mais antigo desse funcionário é de 11 de abril de 1711. Ainda não. Ainda não. Legenda Adriana Zanotto